Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões específicas de matemática para uma revisão do concurso que será realizado pela Fundação Getúlio Vargas para a Prefeitura Municipal de São Paulo, informando que as inscrições se encerram no dia 17 de outubro de 2022, portanto, nós temos poucos dias para as inscrições. As provas estão marcadas para o dia 8 e 15 de janeiro de 2023. Como nós dissemos anteriormente, a banca é a Fundação Getúlio Vargas, portanto, é muito importante que vocês tenham acesso a questões realizadas pela Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos resolver uma questão número 13, que foi cobrada em um concurso de matemática para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Uma questão de geometria bem interessante e uma das questões mais difíceis desta prova. Então, observe, no triângulo ABC, os pontos P e Q dividem o lado AB em três partes iguais. Então, esses segmentos aqui têm medidas iguais. E os segmentos PP' e Q' são paralelos ao lado BC, como mostra a figura. Se a área do triângulo ABC é 540 centímetros quadrados, a área do quadrilátero P, P' e Q' vale quanto? Então, observe, uma questão bem interessante para a resolução utilizando semelhança de triângulos. Então, vamos lá, observe, essa medida aqui, AP, é a mesma medida de Q, é a mesma medida de B. Então, nós temos o seguinte, esses lados são lados paralelos, como o próprio enunciado está dizendo. Então, nós temos que a área do triângulo AP' vão chamar de S''. A área do triângulo ABC, que mede 540 centímetros quadrados, é o C''. Depois, nós substituímos esse valor. Então, vamos lá. A área do quadrilátero que o exercício está pedindo, nós vamos designar de S'. Então, a área de P, P', Q', 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 nós denominamos de S'. Observe, esses lados aqui, o AP é metade, ou melhor, desculpa, AP é um terço de AB. O próprio enunciado está dizendo. Então, esse pedacinho aqui, eu posso afirmar que a razão entre AP e AB é de 1 para 3, 1 terço. Bom, se a razão de AP sobre AB é um terço, o que nós podemos concluir? A área S', que é a área desse triângulozinho pequeno, sobre a área do triângulo grandão, é de 1 para 3, elevado ao quadrado. Quer dizer, se a razão dos lados é de 1 para 3, a razão dos lados elevado, a razão entre as áreas é 1 terço elevado ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, isto aqui vai ficar, a área S' dividido por S' é igual a 1,9. Observe, essa área aqui, nós temos, que é a área do triângulo ABC. Então, nós temos o seguinte, a área S' desse triângulo aqui, AP', vai ser 540 dividido por 9. Ou seja, passando, multiplicando aqui, eu tenho aqui a área S', 3' dividido por 9. Então, a área desse triângulo aqui de cima, AP', que nós chamamos de S', vale 60 centímetros quadrados. Da mesma forma, nós podemos dizer que AP é 2 terços do AB, porque aqui são segmentos congruentes. Portanto, a razão entre o lado AQ desse triângulo aqui, AQ' é exatamente 2 terços. Ou seja, a razão entre o lado desse triângulo aqui e o lado desse triângulo grandão é de 2 para 3. Portanto, nós podemos afirmar, como no item anterior, que a razão entre as áreas do S'', que é esta área aqui, sobre a área do grandão ABC, é 2 terços elevado ao quadrado. 2 terços elevado ao quadrado é 4 nonos. Então, nós concluímos que a área do triângulo S'', dividido pela área do triângulo S'', é de 4 para 9. Observando, a área S'', é a área do triângulo ABC, que vale 540. Então, nós podemos, de imediato, concluir que S'', vai ser 4 nonos de 540. Porque aqui nós passamos multiplicando, fica 4 nonos vezes 540. 540 vezes 4 dá 2.160, dividido por 9. Então, a área do triângulo AQ'', que nós denominamos de S'', vai ser exatamente 240. Efetuando essa divisão, dá 240. Observe, interessante. Então, nós concluímos o quê? que a área S', a área desse quadrilátero aqui, vai ser a área S2 menos S'. S2 é 240, que é exatamente esta área aqui do triângulo. Então, a área desse quadrilátero aqui é a área desse triângulo menos a área desse triângulo. Portanto, 240 centímetros quadrados menos 60 centímetros quadrados. Logo, a área do quadrilátero P', T', Q', Q', vai ser exatamente 180 centímetros quadrados. Alternativa, letra B. Bem interessante esta questão que caiu num concurso da Secretaria Estadual de Educação. Faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as novidades das demais videoaulas de matemática para o concurso da Secretaria Municipal de São Paulo, município de São Paulo. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para este concurso e demais concursos de matemática que deverão acontecer neste segundo semestre de 2022, acessem a playlist Concurso Secretaria Municipal de Educação, Fundação Getúlio Vargas, que é a banca. O link está na descrição da videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.